A saúde é uma conta preciosa, vamos cuidar da saúde. Meu nome é Niuma Esapanachand, sou pediatra, trabalhando no Hospital Provincial de Chimoio. Venho por este meio conversar com um caro cidadão, dizer que o coronavírus, ou seja, o Covid-19, é uma realidade que afeta o mundo inteiro e, infelizmente, muitas famílias moçambicanas já sofreram ou sofrem com este inimigo que, apesar de invisível, deixa marcas inesquecíveis. A prevenção está nas suas mãos, cumpra com as medidas de prevenção, contribua para a redução dos casos no nosso país e na cidade de Chimoio. Fique em casa, saindo apenas em casas de extrema necessidade. Observe as medidas de higiene individual e coletiva, desinfetando constantemente as mãos com álcool gel ou, então, lavando-as com água e sabão. Use a máscara constantemente e corretamente. Evite aglomerados de pessoas, por exemplo, feiras, mercados, bancos, entre outros. Mantenha o distanciamento físico de pelo menos um metro e meio. Evite aglomerados de pessoas, por exemplo, feiras, mercados, bancos, entre outros. Quando regressar à casa, deixe o seu calçado fora, retire a sua roupa, lave-a de uma maneira isolada ou separada, tome banho e só depois vá ao encontro da sua família. Com o profissional da linha da frente, no Hospital Provincial de Chimoio, ajude-nos a ajudar. Previna-se, estará cuidando de si, de nós, da sua família e de todos os que nos rodeiam. O nosso maior valor é a vida. A saúde é uma conta preciosa. Vamos cuidar da saúde. Este filme foi trazido pelo Rama BC, um projeto de Feed the Future, financiado pela USAID. Estamos aqui para poder ensinar a preparar a calda a partir das folhas de margosa. Este biopesticida é capaz de combater as moscas, a lagarta do funil, o gafanhoto, a coxonilha e variedade de insectos. Primeiro, nós temos que ir a uma árvore de margosa, colhemos as folhas, de acordo com a área que nós temos e de acordo com a quantidade que nós precisamos, tendo em conta que uma peneira equivale a 200 gramas de margosa pilada e 200 gramas de margosa pilada equivale para um pulverizador de dorso de 16 litros. Então, como é que nós vamos fazer este processo? Vamos colher as folhas de margosa. Vamos pilar com o auxílio de um pilão e um pilador, até que estas folhas atinjam uma consistência reduzida. Tendo feito assim, nós vamos levar aquela margosa pilada, vamos colocar num recipiente. Vamos levar um pouco de sabão. O sabão é medido com um polegar. Um polegar de sabão equivale mais ou menos a 5 centímetros de sabão. Tendo feito assim, nós vamos ainda cortar o sabão, aquele de 5 centímetros, vamos cortar em pedaços pequenos para permitir que a sua reação seja ainda mais rápida junto com as folhas de margosa. Vamos misturar o sabão. Vamos misturar um pouco a água. A água deve ser na proporção que nós queremos, que é de 16 litros para cada 200 gramas de margosa. Vamos misturar o biopesticida. Vamos mexer até que atinja uma certa homogeneidade. Depois, vamos tapar, com o auxílio de uma tampa de balde, vamos tapar o nosso biopesticida até que atinja, então, 24 horas. Isto por quê? Para permitir que haja, então, uma mistura suficiente entre o sabão e a reação dessa biopesticida, das folhas de margosa, para permitir que possamos extrair todos os nutrientes que estão nas folhas de margosa. No dia seguinte, quando já tiver feito 24 horas, nós vamos, com uma ceifa, ou então com um pano limpo, vamos filtrar o nosso biopesticida, que é para não permitir que aquelas folhas possam entrar no nosso bico injetor do pulverador de dorso. Então, vamos levar a calda, vamos filtrar. Colocamos no nosso pulverizador de 16 litros. Tendo feito assim, vamos, então, para o nosso campo pulverizar. O intervalo de aplicação entre a primeira aplicação e uma outra aplicação é de 15 dias. Para o nosso produtor, é importante que ele possa seguir este método de preparação de biopesticidas orgânicos, à base de material alternativo em sua casa. Este filme foi financiado pela USAID. Olá a todos, bem-vindo a este programa que mexe com todos. Um programa, já sabe que é um programa de debate, um programa que te deixa informado de tudo o que acontece ao nível da cidade de Chimoio, ao nível do nosso belo, bela província, assim que é aqui, é Manica. Já sabe que este programa já está no ar. A melhor coisa é informar a todos os teus amigos, teus vizinhos, que aquele programa, então, Vilma Nazaré, já começou. Boa tarde a Cipra, que completa mais anos de vida. Feliz aniversário que esta data repita-se por muito e muito longos anos de vida. E para si que está incomodado, não se esqueça de dirigir a uma unidade sanitária para ter os cuidados médicos, com pessoas qualificadas, nada de automedicação. E aproveitar desta feita e dizer que a Covid-19 é uma realidade, parece que estamos todos, todos chamados a combater esta pandemia. Já sabe que é lavar as mãos com água e sabão. E se não tiver, coloca cinza, lave com cinza mesmo, porque pode ajudar a matar aquele bichinho ali, hein? Então, é sempre muito bom a saúde, é muito importante. Já que estamos no mês de Mulheres da Mulher, mês da Mulher, março, aproveitar desta feita a desejar um feliz Dia da Mulher, a todas as mulheres que estão ligadas a este programa que é comandada por uma mulher, e aproveitar desta feita, mandar um grande abraço para a minha câmera girl, que é a Cláudia Rodrigues. Hoje, o programa está em peso, o programa está em peso, porque já temos uma mulher aqui a comandar este programa. Uma mulher já... Eu só posso perceber que a mulher sempre está em peso, por essa questão, se você mulher está de cabos baixos, não sabe o que fazer, faça um negociozinho, só para tu perceber que a mulher é possível fazer alguma coisa para o bem-estar da sua família. Se temos uma mulher governadora, ministra, assim em diante, então não perca os seus sonhos. É possível realizar. Então, basta ter fé, acreditar em Deus e ir à luta. Não simplesmente pensar, eu quero ser colegista e sentar em casa. Nada, não, não, não. Até que eu também estava lá antes, eu estava em casa pensando, mas eu quis e estou a realizar. Aqui são os meus sonhos, o meu desejo, que é deixar informado de tudo o que acontece aqui no programa, saiba mais. Saiba mais. O programa de hoje estará imperdível. Teremos um convidado, dois convidados, assim que eu não vou deixar ficar qual se fosse a temática em si. Então, aproveitar desta feita e dizer para todos, todos mesmo que têm ido ao Facebook, dar o comentário, colocar o like. Então, o Facebook está aberto de 24, sobe 24 horas. Se ainda não comentou, vá já ao Facebook e dê seu like. Coloca alguns temas sugestivos para o programa, saiba mais. Nós vamos receber e, com certeza, iremos colocar as suas ideais para poder debater esse e outro assunto. Digam se estão gostando do programa, se tem um tema sugestivo para nós, não estamos de braço aberto. Já sabe que esta é a sua, é a nossa televisão comunitária de Chimoio. Sem vocês, nós nos teremos aqui. Por essa questão, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade e possam compartilhar. E, para além do Facebook, se perdeu algumas edições do programa, saiba mais. Isso é ir ao YouTube, assim que é, e poder assistir o programa, saiba mais. Mas, ficará sempre informado. Por essa questão de televisão, o comunitário de Chimoio vem sempre crescendo para vos deixar mais informado. Nós estamos também nesse avanço de novas tecnologias. Assim que, eu não gosto de falar muito, não gosto de falar muito. Vocês já sabem como é que é quando o programa sempre começa. A filma na série é sempre aquela que gosta de deixar uma mensagem de motivação. Hoje, eu não vou deixar uma mensagem de motivação, mas sim, vou pedir para o meu colega, Manoel José, para poder colocar. Mas, antes, desejar a todas as mulheres moçambicanas um feliz dia, um feliz mês, que vai culminar com o dia 7 de setembro, que é o Dia da Mulher Moçambicana. Aproveitar também desta feita, endereçar um grande beijo e abraço para o meu colega também, que é o Benjamin Invi, dizer que o lado de uma mulher, o lado de uma mulher sempre também está um homem, né? É assim mesmo, e para além dele, também vou endereçar um grande beijo e abraço para o meu querido realizador, que é o Manoel José, que carinhosamente tem dirigido esse programa, tem feito coisas belíssimas para vocês. Por essa questão, eu, sinceramente, estivesse no vosso lugar, não ia sair ali dessa telinha, ia ficar ali a assistir e acompanhar este programa. Pois, eu estou aqui para vos estar informado. Por isso, aqui está o Manoel José, que tal nós começarmos com um vídeo de motivação para dar a perceber que os meus queridos telespectadores estão conectados no programa certo. Vamos, é isso, Manoel. Para crescer profissionalmente, eu tenho que saber que isto é a coisa mais importante de qualquer estratégia. Não existe possibilidade de vitória sem esforço. E eu passei a entender que jeito é o nome que os preguiçosos e os vagabundos dão ao esforço alheio. Sorte é a classificação que todo vagabundo diz daquilo que alguém fez por esforço. Nós tendemos a achar que as pessoas têm vocação e eliminamos a ideia do esforço. Eliminamos essa ideia. Tudo é esforço. E esse esforço tende a crescer na descida. Eu tenho que fazer opções a todo instante. Se eu quero estudar, eu vou ter que abrir mão de algum lazer. Se eu quero fazer um curso à noite de pós-graduação ou de graduação, vou ter que fazer um sacrifício brutal, que é ir cedo para o trabalho e sair da faculdade perto das 11 horas. Se eu quero qualquer coisa, eu preciso deste esforço. E nós temos uma dificuldade enorme em conceber este esforço. E traduzimos isso como jeito, sorte, quando não acusamos de manipulação. Todo ato de construir, todo ato de elaborar, de erigir, é um ato de pedra a pedra, no qual a pedra seguinte só pode se apoiar na anterior. Não existe telhado simpático, sem um alicerce sólido. Essa metáfora significa que todo fruto que eu possa colher, inclusive, a partir da vida adulta, representou uma série de esforços na origem. E eu posso colhê-los depois. Que tudo é fruto deste esforço. Que ninguém é rico por aquilo que ganha. Mas como dizem alguns economistas, as pessoas são ricas por aquilo que gastam. Que vocês devem amar o que fazem para diminuir a pressão. Tem pouca coisa que vale a pena brigar na vida, muito pouca. Mas essas devem ser alvo de briga. Eu não posso tudo. Achar que o meu pensamento cria tudo, é um pensamento esquizofrênico. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio, que é a adversidade. As pessoas são diferentes, porque sorte e azar ocorrem a todos. E o que elas fazem com a sorte, varia de pessoa para pessoa. E que nós treinamos a andar diariamente, há 30, 40, 50 anos, diariamente. E tropeçamos. Não há nada na vida que eu treine tanto quanto andar. E eu erro. Quer dizer, não adianta. Errar é humano. Errar é absolutamente humano. E o erro é central. Para que eu defina, por exemplo, que eu tenho que ter objetivos. E um dos objetivos mais fortes da vida é estabelecer um plano de trabalho. Valores são constituídos inicialmente pela família. Que tudo o que eu fizer nessa vida, especialmente em momentos de crise, é uma decisão. E eu sou o senhor do meu destino. Eu só espero que você não se perca de você mesmo. Desculpe. 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 Como antes bem disse, nós temos que sempre ir à luta. Não importa quais são os obstáculos que nós vamos encontrar ao longo da nossa caminhada, mas nós temos que ser perseverantes, ser otimistas de que aquilo que eu quero ou aquilo que são os meus direitos objetivos, meus direitos desejos, vão se concretizar. Temos que sempre colocar Deus e colocar a motivação acima de tudo. E, claro, no nosso estúdio temos nossos convidados, primeiros convidados, que irão debater um tema muito, 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 muito importante mesmo, que até certo ponto pode trazer, podemos olhar um lado positivo das coisas que acontecem em volta deste tema e também um lado negativo. Esses e outros assuntos que vai debruçar aqui hoje são os nossos convidados. Aqui, desta forma, agradeço por fazerem parte do nosso programa e ter aceito o nosso convite. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito. Gostaria que falasse o vosso nome e, de seguida, saudasse os nossos queridos telespectadores. Obrigado, Vivi. Saudar aos telespectadores e a todos cá nos estúdios. Obrigado, Vivi. Saudar aos telespectadores e também a si cá nos estúdios. Não esqueceram o meu colega cá deste lado, ao lado esquerdo. Obrigado por terem me convidado para que eu pudesse fazer parte neste debate tão importante. Ok. Nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Esperamos que o tema de hoje seja um tema muito, muito produtivo. Antes mesmo de que hoje iremos falar do impacto das redes sociais. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, dizer obrigado pelo convite, pois é uma honra estar aqui para poder compartilhar esse conhecimento com os telespectadores e, de seguida, dizer que estou muito ansioso para este debate. Nossa senhora, se vocês estão ansiosos, nem imaginem eu como estou, né? Nem imaginem. Eu também imagino, amigos nossos queridos telespectadores, só olhando neste tema, nós vamos falar sobre o impacto das redes sociais, qual é a vantagem e desvantagem que as redes sociais poderão trazer nos dias atuais. Vou começar desta feita mesmo. Provavelmente algumas pessoas estão lá em casa e não sabem o que é redes sociais. Quando falamos de redes sociais, será que já vamos falar sobre Facebook, redes sociais? Ou também já vamos falar de televisão, de rádio? Ou, quando falamos de redes sociais, vamos falar daqueles meios que possibilitam a interação entre os próprios usuários? Obrigado. Mais uma vez, Vivi. Partindo deste putapete, eu diria o seguinte, que diz-se a rede social, a plataforma que tem o intuito de poder emitir, transmitir, enviar qualquer tipo de informação, ou melhor, qualquer tipo de documento que pode-se fazer. Talvez pode haver uma incógnita, no meu conceito que eu fiz, principalmente no documento. Tocaria mais ou menos para o WhatsApp. Hoje em dia, para além de enviarmos fotos, vídeos e outras coisas, o WhatsApp também pode enviar um trabalho científico e mais outras coisas. Partilha deste pé. Ok. Estou olhando nos dias atuais em que quase todo mundo, quase todo mundo, usa as redes sociais. E, uma das perguntas que poderão surgir, como terá proveito desses direitos sociais? Bem, antes, porém, que eu responda a sua questão, eu partilhei o seguinte, que quando ascende ou surgem as redes sociais, a priori não havia aquela questão de diretrizes, principalmente para nós, os consumidores. Obviamente que tornou-se, ou muitas das pessoas, a pautar em poder enviar aqueles outros aspectos que daqui a pouco irão se abordar neste debate. Mas, este redes é um local, como já havia dito, que poderia se facultar. Uma informação, uma notícia, ou fotos assim decentes, ou talvez, para a nossa comunicação, partilhamos até o áudio, que facilita este trabalho nosso. É por aí. É por aí. E, olhando a princípio, como já fez menção, que a rede social, em parte, trouxe grandes vantagens. Obviamente. Mas, ultimamente, poderão surgir algumas desvantagens. E, olhando nisso, o que deve estar a falhar para que os próprios usuários não possam aproveitar como foi o surgimento das próprias redes sociais? Muito obrigado, Vivi. É assim, eu acho que, a priori, houve um pecado, ou pecou-se uma questão de poder se traçar, como posso dizer, traçar-se aquilo que nós podemos dizer, regras, não é? Regras. Eu acho que as empresas das redes sociais simplesmente queriam interligar o mundo. Porque, hoje, quem queira conversar com alguém que está no Brasil, a América e o outro canto do mundo, facilmente faz essa comunicação. Então, eu acho que, tendo surgido estas plataformas que estão sendo usadas, aos anos passados havia mau uso. Mas, agora, eu sinto que é um controle muito enorme. Porque, mesmo tentando publicar um vídeo ou algo que nada bem está correto, automaticamente ela é inibida. É inibida. Então, eu acho que, agora, a empresa ou as empresas que têm a ver com as redes sociais levaram ao peito o quão tem se buscado ou tem contribuído negativamente na comunicação viável ao mundo. Eu acho que digo assim. Ok. Tendo em conta que a jovem tem sido a camada que mais usa as redes sociais sem poder descartar as outras, você, como jovem, como tem sido a atitude dos jovens nos dias atuais face às redes sociais? Obviamente. Claramente que havia abusivos, como eu disse, os jovens, bem, os jovens, diríamos, do intervalo dos seus 17, 18 anos de idade até os 35. Neste ciclo ou nesta faixa, há um tendo a crescer, aquilo que nós diríamos, a desobediência, envio de mensagens abusivos, até que algumas tendem a ferir sensibilidades a grandes figuras do governo e dos outros governos. Há vezes que tendem-se publicado fotos com imagens pejorativas, algumas até esquecem que hoje são jovens, mas amanhã são velhos. E mais outras coisas, assim, não educativo, que sempre tem-se lançado às redes sociais, que não é, que não era também, assim, tão ético, não é? Ético. E, obviamente, é essa questão que nos faz com que desses jovens devem, principalmente, chamar a sua atenção. Há uma questão muito importante. Quem são hoje? O que serão amanhã? Desses jovens, principalmente, ou a maioria destes são acadêmicos, não é? Ou por outro, mesmo se não sejam acadêmicos, não é? Todos, mas em Moçambique, em particular, nesta destra, em Moçambique, em particular, é um país em que tende-se a formar cada vez mais elevado o número dos licenciados, mestrados e de PhDs. Desta sociedade, facilmente pode incultir a nova dinâmica, a nova consciência que os jovens tendem, tendem, tendem-se a comportar neste meandro das redes sociais. E, falando aqui em questão de comportamento, a atitude do jovem, a atitude da sociedade, temos aqui um psicólogo. Eu gostaria de saber de si, até que ponto as redes sociais podem influenciar a saúde mental? Certo. Mais uma vez, agradecer. E, a princípio, de referir que as redes sociais, de facto, mexem um bocadinho com a saúde mental. Em que momento isso acontece? Acontece a partir do momento que o jovem ou o utilizador das redes sociais torna-se dependente das redes sociais. Existe aquele caso que a pessoa já vê a sua vida centrada nas redes sociais. Quer comunicar é nas redes sociais. Tudo quanto quer fazer é nas redes sociais. Então, esta dependência pode vir a criar transtornos psicológicos. Estamos a falar, neste caso, bem claro, da depressão. Então, a depressão surge no momento em que a pessoa, como já é dependente das redes sociais, então, se um dia perder o seu dispositivo, seja celular, tablet ou computador, aquele que lhe facilita estar conectado às redes sociais, no dia em que perder, ou não ter acesso à internet, ou não ter acesso às redes sociais, então a pessoa acaba ficando deprimida. Porque o seu maior amigo são redes sociais e, naquele momento, não tem redes sociais e acaba ficando deprimida. Também pode causar, esta mesma dependência das redes sociais, pode causar aquilo que nós chamamos de irritabilidade. A pessoa facilmente fica irritada, por exemplo, na falta de megabytes, na falta do celular, por exemplo, está sem carga e, por aí, não tem como entrar nas redes sociais. Então, acaba mostrando o lado mais agressivo com os outros. Por quê? Sente-se mais à vontade quando está com o seu celular, sente-se mais à vontade conversando nas redes sociais. Enquanto não tiver isto, não quer pessoa por perto, porque só o pensamento está no seu dispositivo. E outra coisa muito grande, ou seja, outro aspecto muito maior, é o distanciamento da vida real. Estamos a falar do distanciamento das relações familiares e relações amigáveis. Se olharmos bem, na verdade, o diálogo frente a frente está a ser mais baixo em relação ao diálogo nas redes sociais. As pessoas preferem mais o diálogo nas redes sociais e, poucas vezes, o diálogo frente a frente. Então, isto tudo mostra-nos que as redes sociais, neste lado, estão a trazer uma desvantagem. Por quê? Podemos até conversar todo dia nas redes sociais, mas é importante que possamos ter um diálogo frente a frente, porque só assim nós podemos nos conhecer melhor. Agora, vejamos, no momento em que estamos a conversar nas redes sociais, mesmo que seja por videochamado, não sabemos em que estado aquela pessoa está e pode começar a ofuscar informações, dizer alguma coisa e pensar que está a falar uma coisa real, enquanto não. E veja só que, hoje em dia, muitas pessoas sofrem burlas. Burlas por quê? Publica-se num site, nas redes sociais, a venda de um produto, seja computador ou telefone, a interação apenas é nas redes sociais. E chega-se a ponto de combinar até o valor, transferências, meios de como transferir o produto de um lado para o outro e a pessoa acaba enviando o seu valor. Isso tudo está a acontecer nas redes sociais. Depois a pessoa manda o valor, cadê o produto? Não aparece. Onde você vai? Não sabe, porque nem a pessoa você conhece. Se ganhar até foto do perfil que está ali, nem pertence àquela pessoa. Então, é sempre importante o diálogo frente em frente. E olhando para os problemas que já fez minha missão, que as redes sociais podem trazer para o ser humano, a questão da depressão, a questão da ansiedade, podemos voltar desta pergunta que fiz anteriormente. O que leva o ser humano a essa dependência das redes sociais? Certamente. Esse é um ponto muito, mas muito interessante. Na verdade, não é uma coisa muito grande. É uma coisa muito simples. O que acontece é a questão de querer ter aquilo que nós chamamos de influência social mais ampla. Falando na linguagem juvenil, diríamos que é questão de fama. Todo mundo quer ser famoso. Todo mundo quer ser visto pelo mundo inteiro. Então, acabamos entrando nas redes sociais e vamos criar um link de amizade maior possível. Por quê? Eu quero conhecer pessoas e quero que as pessoas me conheçam. Então, a partir do momento que vou me dedicar o meu tempo a interagir com as pessoas, a publicar fotos, vídeos, até a publicar coisas que eu próprio, naquele momento, estou a levar como conteúdos normais, mas, em contrapartida, são conteúdos que podem prejudicar a minha vida. Isso tudo porque estou à busca de, entre aspas, de uma satisfação ou da fama. Então, a pessoa acaba gastando o seu tempo e acaba caindo nesta dependência. Por quê? Porque é como se fosse consumo de substâncias. Estamos a falar de bebidas alcoólicas ou até de fumar. A pessoa começa como algo para ter um prazer, mas, com o andar de tempo, acaba sendo dependente por causa do quê? Porque o consumo foi excessivo e acabou criando uma dependência, porque acabou vendo que só a sua satisfação aparece quando estiver efeito de álcool ou de fumo. É a mesma coisa que acontece com as redes sociais. A pessoa só acaba vendo que, na verdade, a minha satisfação pessoal, a minha felicidade, aparece quando eu estou conectado com amigos fora da realidade em que eu vivo. Então, acaba vendo que a sua vida está mais centrada nas redes sociais em relação à sua realidade. Aí, cai na dependência. E, voltando aqui para o Saini, gostaria de saber como é que tem sido o seu proveito ou como é que usa-se as redes sociais? Se é constante ou consegue, digamos, ter um tempo, né? Dizer que este é o momento que tem que usar as redes sociais, este não é o momento. Mas como é que tem sido essa intercalação das redes sociais e sua vida cotidiana? Eu, antes, porém, sempre tenho aquela questão que não vou logo responder a outra questão, porque eu gosto sempre de trazer alguns alicerces. A rede social, como rede social, não tem problemas, ok? O que eles fizeram? Eles fizeram uma questão de que é um meio, como dei o meu conceito logo no início, é um meio em que as pessoas emitem as suas informações ou permitem a comunicação. Caberá a nós, como consumidores, em traçar estratégias, ou em trazer os objetivos chaves para que nós pudéssemos usar as redes sociais? Ora, vejamos. Tem essa questão que o meu colega estava a partilhar sobre a questão dos problemas que a rede social traz. A primeira questão mais triste e caótica é, às vezes, que nós lavamos, ou melhor, há pessoas que enviam as aparências ou imagens com aparências que não têm a ver com essa questão. Automaticamente, na vida real deste indivíduo, ou este indivíduo automaticamente passa desligado na assimilação social onde está inserido e vai tentar querer ser o indivíduo que não é. A vida tem etapas. Se nós cá estamos nos estúdios, porque a partir de uma certa etapa, pode-se fazer parte ou partilhar desse conhecimento que nós temos cá nos estúdios. Não foi de um Zage, ok? Obviamente, quando nós temos este princípio, ao usarmos as redes sociais, teremos aquela questão, o input-chave que vai nos fazer com que nós lavamos. Lá nós não vamos para poder pejorar a Vivi, ou enviar foto do Saini com calças rasgadas, ou com outras coisas. Caberá a questão-chave que o Saini vai se perguntar. Ok, vou às redes sociais, o que eu preciso fazer com as redes sociais? Tenho texto informativo, educativo, tenho imagens educativas, quero informar as pessoas de algo que aconteceu. Agora, estamos a dizer que as redes sociais são um meio muito importante e a chave está a informar as pessoas. Antes de nós, como comunicadores, rádio, televisão, lançarmos uma notícia, as redes sociais já enviam a informação. Apesar que ela pode ser deturbada, mas lá chega. E as pessoas acabam, os internautas acabam confirmando a notícia, depois da mídia credível de trazer a resposta. Então, como Saini, na tua questão, como diz, como é que Saini tem usado as plataformas? Saini lá vai com objetivo. Saini lá vai escrever o texto que faz com que chame a atenção aos outros internautas que lá vivem. A realidade do nosso país, a realidade do Chimoio, a realidade dos bairros da cidade de Chimoio. Então, esta questão é muito importante com que vai consciencializar o indivíduo de poder perceber o que ele é. O Saini nunca vai igualar com alguém que está no Miami. O Saini nunca vai igualar com alguém que está no Spreed. Mas, justamente, não é isso que tem acontecido. É a razão que nós estamos... A gente hoje vive de aparência. É a razão que nós estamos... E eles acabam incorporando que estão naquele nível, mas, mais tarde, como o nosso psicólogo já fez menção, a questão da depressão. Porque, na rede social, eu só vi uma, sei lá, uma celebridade, mas, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa normal. Mas, é que as pessoas querem viver aquilo que colocam nas redes sociais e aquilo que é algo do seu dia a dia. Então, eu, no lugar de Saini, queria saber como é que concilia esses momentos todos? Ou como é que usas as redes sociais? Esta questão que eu estava a dizer, que o Saini, primeiro, pergunta-se, antes de usar, vais para lá, vais lançar o quê? Então, caberá aquilo que o Saini tem como bagagem para poder descargar lá. É que vai ditar o tempo. Pois. Ok? Porque muitas das pessoas lá não vão comunicar. Vão dar like fotos. Vão espreitar algo para poder fazer uma fofoca. Eu vou tocar um pouco nos WhatsApps. Temos os estados. E todo mundo sente que as pessoas vão nos estados dos outros, não porque querem lá ter uma informação. Lá vão para poder perceber. O Flá não fez hoje o corte de bolo? Usou que tipo de calçados? E carrega, vai nos bastidores, fazer aquelas fofoquices que não têm lógica. E a maioria deles são acadêmicos ou acadêmicas. Ok? Então, o Saini vai, antes de pegar o telefone para entrar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em outras plataformas. O Saini se pergunta o que ela vai fazer. Tem uma informação? Qual é a informação? Estamos a falar de empreendedorismo. Vamos fugir um pouco. Eu acho que as empresas das redes sociais trouxeram-nos um meio muito importante. Como empreendedor, hoje, tens um local onde lançar a tua publicidade. Como rede social, tens tudo aberto para poder fazer qualquer coisa. E o Saini lá entra e explora esse tipo de coisas. O Saini faz parte de uma rede de mercadeira. O Saini usa desta rede de mercadeira para poder explicar aos outros o quão ela é importante, como jovens iguais. E o que é a questão que o Saini mais leva dentro da rede social? A isto, não será muito depressão. Porque, às vezes, a depressão também provém a partir daquilo que você lá vai e... Só vai ficando. É normal encontrar alguém zero hora, está lá dentro. Provavelmente, podemos dizer que a depressão já surge nessa... Como posso dizer? A não realização daquele desejo. Você vai na rede social, mas com o propósito de lá ver, ou lá conhecer, ou lá apostar. Porque você viu uma amiga, ou um amigo tem um carro, sei lá o quê, você também quer ter. Mas, quando você já não tem, já fica meio assim... O nosso psicólogo tem um conceito, quando a questão de depressão, nós referimos a depressão em que sentido? Quando falamos da própria depressão. Gostaria que o nosso psicólogo pudesse nos esclarecer quanto a esse tempo. Temos que falar de depressão, normalmente os nossos telespectadores estão confusos. O quanto é isso? Será que a depressão é mesmo dizer que é ansiedade? Ou é tristeza? Em que sentido nós podemos descifrar esse termo de depressão? Certo. Quando nós falamos da depressão, eu vou dar aqui um exemplo mais comum. Por exemplo, alguém quando perde um ente querido mais próximo. Perdeu o ente querido, ocorre toda a cerimônia, e depois daquela cerimônia, toda a pessoa fica num momento de depressão. Aquela tristeza aguda que a pessoa tem, onde começa a ter o que passava com aquela pessoa, o que será dela sem aquela pessoa, então a pessoa fica mais fechada e isolada dos outros, porque apenas quer atender a sua questão psicológica, quer tentar perceber o que fazer ou como fazer. Então, olhando para as redes sociais, é como eu dizia, a depressão surge a partir do momento que a pessoa já é dependente. A pessoa acabou se tornando dependente das redes sociais. Quer dizer, já não vive sem as redes sociais. Podemos dizer assim. Então, a partir do momento que vai se desligar espontaneamente, seja porque o seu dispositivo estragou-se, ou seja porque alguma coisa aconteceu que vai se separar da pessoa com o seu dispositivo. Aí, automaticamente, estamos a dizer, a pessoa perdeu a conexão com as redes sociais. Então, fica num momento de depressão. Porque a pessoa começa a ver a sua vida como se estivesse desmoronada. Por quê? É aquilo que aqui estava a se falar, que existem pessoas que vão nas redes sociais e acabam querendo transformar a vida que vem lá numa vida real. Então, é aquilo que eu estava a dizer. Uma projeção. Eu, se estou nas redes sociais, meus amigos me tratam bem, dão like todos os dias, e para quando posto foto ali, estás lindo, estás o quê? A minha vida está mil maravilhas nas redes sociais. Uma vida de aparência. Exatamente. Então, isso tudo vai fazer com que eu me sinta bem. E vai me fazer com que eu queira estar todo momento nas redes sociais. E eu quero estar sempre onde a minha vida está bem vista, não é isso? Então, a partir do momento que eu vou me desconectar daquilo, eu vou ficar deprimente porque já estaria a viver a minha realidade que eu havia deixado de lado. Aquela satisfação que eu tinha era uma satisfação virtual. E já não tenho como estar dentro daquela satisfação virtual porque ou o dispositivo estragou-se ou porque não tenho megabytes e a pessoa entra num momento de pânico. Procura megabytes para lá, para cá, faz de tudo. Até pode criar uns comportamentos que aqui nós não queremos mencionar. Por exemplo, vou mencionar um dos comportamentos mais de leve. Por exemplo, o furto. O furto, estamos a falar de alguém que vai em quaisquer condições ou qualquer meta tem que encontrar ou é um valor ou é alguma coisa para poder satisfazer a sua necessidade de sempre estar nas redes sociais. Há pessoas que dizem eu não suporto ficar sem o meu telefone por perto. Então, vamos imaginar se esse telefone um dia cair na água ou alguma coisa acontecer com aquele telefone. O que esperamos daquela pessoa? vai ter que fazer, vai ter, terá um comportamento desajustado na busca de condições para ter de volta o seu dispositivo. Então, isso tudo surge a partir do momento que o jovem torna-se dependente das redes sociais. Esses todos os transtornos psicológicos que nós falamos, a dependência, a irritabilidade, a frustração, tudo acontece a partir do momento que o agenei, por exemplo, torna-se dependente das redes sociais. Eu já não vivo sem redes sociais. Então, a partir do momento que perco aquela conexão, totalmente eu fico desmoronado. E olhando para a importância que os jovens dão às redes sociais, como é que pode-se reaproveitar as redes sociais para que não sejam prejudiciais à saúde mental dos próprios jovens? A princípio, eu só tenho um ponto focal. Primeiro, os jovens devem saber aproveitar no sentido de transmitir aquilo que eles, na verdade, são. se eu sou agenei, formado em psicologia, não sou empregado, por exemplo, e procuro fazer... Então, eu tenho que, nas redes sociais, focar-me em quem eu, na verdade, sou. Por quê? Mesmo que eu esteja nas redes sociais, se um dia eu ser um dependente ou... Quer dizer, a realidade que eu estou a viver lá é a mesma realidade que eu estou a viver aqui. Então, é a qualquer momento que eu perder a conexão, não vou me impedir de estar bem comigo mesmo, porque o que estou a viver lá é o mesmo que eu estou a viver aqui. As pessoas terão que dar like daquilo que eu sou. Se eu gosto de publicar textos, vou publicar textos e as pessoas vão dando likes. Se gosto de... Se, por exemplo, eu sou alguém que gosta de fotografias, vou fazendo fotografias, vou postando as pessoas e veja só que, nessa questão de fotografia, existe aquilo que nós chamamos de aplicativos Snapchat, não sei, para poderem... A pessoa quer atrofiar a sua realidade, tudo na tentativa de o quê? Ter os likes, os famosos likes. Exatamente. E também tem... Uma coisa muito importante é que a insatisfação de alguns jovens é pelo fato de não ter muitos likes, porque ver alguém me colocou uma foto em uma hora, já tem mais de 200, eu já tinha que estar ali, você que colocou há dias, só tem uma coisa de 5, sei lá o quê. Então, isso também pode ser um fator também que faz com que o jovem, até vou focalizar, mas nos jovens mesmo, que acabam tendo esse problema da tal frustração, a insatisfação da realização pelo qual colocou um dado, um dado texto ou da foto nas redes sociais. Então, é por ali onde eu estava tentar circular, quando eu dizia que eu, a Gené, tenho que estar nas redes sociais como um agenê que está cá no Chimô. A realidade que eu vivo, eu tenho que... Não posso tentar ludibriar as pessoas, porque quando eu tentar fazer ludibriar as pessoas e tentar competir com outras pessoas, então vai surgir a questão de choque da realidade virtual e a realidade que eu estou aqui a viver. Por quê? Porque se eu vou postar foto e alguém posta, tem 105 likes em menos de duas horas e eu, há uma semana, só tenho 5. Aí é porque eu começo a ver ah, não, eu não sou tão bem visto, eu não sou aquilo, eu não sou... Vamos lá ver uma coisa muito simples. Cada um é um. Cada pessoa tem suas capacidades, sejam mentais, físicas, aquilo que, entre aspas, dizem feio, bonito, é mais que eu não acredito que exista um feio bonito, mas existem pessoas diferentes, com estruturas físicas também diferentes, mas existe aquilo de designação feio, bonito. Então, nós temos que ter isso como uma coisa real, uma coisa que está a acontecer e que não pode ser uma barreira para nós fazermos aquilo que nós queremos. então, quando começamos a querer ver o que fez aquele e eu querer levar aquilo que exatamente fez, eu tentar também fazer, as pessoas agora lutam por procurar celulares com maior qualidade de fotografias, eu não tenho condições, alguém tem, comprou um iPhone, eu também quero um iPhone, por quê? Estou à busca daquela qualidade e o iPhone tira bem fotos. Então, começa a ter em mente que só a fotografia tirada por iPhone é mais bela do que tirada por um telefone ou da MoveTel ou ITL por aí. Então, vai à busca daquele telefone para poder ludibriar as pessoas pensando que quando tirar a foto será uma foto diferente na busca de uma satisfação virtual. Então, temos que começar a viver a nossa realidade. se eu sou assim e tirei foto, vou colocar assim. Eu vou prosseguir com este mesmo tema, este mesmo assunto da questão da insatisfação de alguns jovens. Eu quero ouvir a opinião do colega Senna aqui, olhando para este e me conta que é jovem e coloca muitas fotos ou muitos textos nas redes sociais. E se porventura não ter tantos likes ou tantos gostos nas redes sociais, como é que você se sente? Ok. Obrigado, David, mais uma vez. É o seguinte, a rede sociais é uma plataforma muito aberta. Tem algumas outras pessoas que elas tendem, os objetivos são diferentes, tem lá os comerciantes que tem a ver com o modelo, tem alguns que excitam algo errado e mais outras coisas. Então, caberá a nós como comunicadores a influenciar os outros que lá estão, principalmente para, lá tem muita gente, algumas de uma faixa etária mais elevada, média, e pouco abaixo. Então, caberá a nós incutir esse tipo de sociedade para que consigamos usar melhor a plataforma. Dizer que a vivência de aparência nunca vai acabar, é questão de terra, mas há vezes que devemos chamar este jovem para que consiga trazer a tona à realidade, trazer a tona à realidade para que, se pela aventura existe alguém que está deste lado pôde ter compaixão depois de lhe amparar, terá mais chance. É aquilo que estava a dizer, que o Sénio põe lá uma foto que nem foi, acabou, uma semana nem teve um like. Atenção, a foto não foi da de like, mas lá ficou, e lá foi vista. Todo mundo viu a foto. Caberá, então, o Sénio se pergunta, a foto que estou a libertar para o ar, qual é a informação que tem? Se o Sénio está apelado, o que está a mostrar? Aquilo que eu disse a priori, que se o Sénio hoje é jovem, amanhã o que será? Voltando à questão da depressão, depressão não é questão simples, depressão física, também existe depressão fisiológica. Nós temos no nosso organismo um órgão muito pequeno, nos chamamos de hipófise. Hipófise é um órgão mestre que coordena todas as atividades do organismo humano. Ok? Então, quando o indivíduo mais esteja exposto às redes sociais ou a qualquer tipo de objetivo, computador, televisor e outras coisas, a hipófise, ela vai ativar o sistema nervoso junto com a retina para a projeção e recepção da imagem. E a própria retina, ela sofre a recepção de reflexão dos raios da luz. Quanto mais tempo leva o indivíduo lá, cria uma irritabilidade neural. Não só, reduz a projeção da imagem. Isto estará também a fazer com que a sua mentalidade, o seu desenvolvimento psicopedagógico ou psicossocial tenha decadência. Na psicologia, temos a questão de assimilação. Não é? Assimilação. Todo homem, quando vê algo, quer fazer algo. Esses estímulos, estímulos fisiológicos conjugados com a psicologia, elas acabam estar ausentes. exemplo, eu vejo o Manoel estar aí a mexer a câmera, por exemplo, e só o fator de eu ver ao vivo o Manoel a mexer a câmera, me dá-lhe uma curiosidade. Onde é que está a mexer? E eu não posso, eu não seria capaz de poder mexer a máquina? Este processo psicológico conjurado com a ciência de fisiológica faz com que o indivíduo tenha o espírito de aprendizagem. Automaticamente, ela está a extinguir. Muito, eu vejo muitos jovens que nada sabem fazer agora mesmo, atualmente, melhor, por este lado de tentar viver de aparências. Mas, eu tenho a dizer para os demais, vamos usar bem as redes sociais. Enviar textos educativos, temos as crônicas, textos positivos, explicativos, para os que estão apaixonados pela área da comunicação, apesar que não tem aquelas bases chaves de ser jornalista ou de ser comunicador. Pelo menos por aí, vai errando hoje, amanhã, vem aí no Facebook e diz, ei, você escreveu mal, aquilo, aquilo, e a pessoa está aprendendo a ser que vai à escola de jornalismo. Então, assim, diríamos que, se nós sermos 10, 15, 20, facilmente podemos encurtir aos demais outros indivíduos que tendem a usar as redes sociais, como agora vem-se nos Facebook. Agora, Facebook, notícia, todo mundo vai para lá. Qualquer alguém quer ser jornalista. Não sabe o que lê de corpo desenvolvido, o texto e outras coisas, a conjuntura. Ele só escreve, diz que a informação lá ficou. É por aí. E, antes mesmo, nós iremos ao nosso intervalo, porque já estamos mesmo, temos que beber um pouco de água, né? É, eu ia beber. tanto para nós também aqui nos estudos e também para os nossos queridos telespectadores. Eu vou deixar uma pergunta de provocação aqui para os nossos convidados. Olhando para os adolescentes, qual deve ser a postura dos pais encarregados, tendo em conta que as redes sociais agora é o meio em que, para além de ser, fazer parte da própria internet em si, onde tem a possibilidade de todo mundo ver o que quer ver, é que, antigamente, nós contínhamos muita coisa, mas agora as crianças com as redes sociais, você já vê uma criança de 10, 15 anos, já tem um tablet, já tem um iPhone, já tem um quê? Então, qual deve ser a postura dos pais encarregados no sentido de colocar a limitação para que os filhos possam ter aquela educação boa? Porque o nosso psicólogo aqui já fez menção que a própria dependência faz com que nós nos afastemos das pessoas mais próximas que estão ao nosso redor e nos aproximemos com as pessoas que estão mais distantes. Então, olhando nessa situação, antes de vocês poderem responder, vamos para um curtíssimo intervalo e nós voltamos já, já. E não sei, é livre que o programa de hoje promete. A saúde é uma coisa preciosa, devemos trabalhar com maior incidência nos locais críticos e também nos segmentos sociais críticos. com destaque para os transportes coletivos, onde ainda se verificam situações de enchentes e de não observância do limite máximo de lotação das viaturas e não se permitindo o distanciamento físico razoável entre os passageiros. Devemos continuar a trabalhar nos estabelecimentos comerciais para garantir que todas as medidas de prevenção e combate sejam implementadas, desde as medidas de higiene individual e coletiva, às medidas de distanciamento físico. As cerimônias fúnebres, devemos continuar a assegurar que sejam observadas todas as medidas decretadas em relação ao número máximo dos participantes em cada cerimônia e a toda a configuração da cerimônia em termos de garantia do distanciamento físico entre os participantes. A administração pública deve liderar, pelo exemplo, tem que ser na própria administração pública em que os cidadãos se inspiram e buscam boas práticas de prevenção e combate ao Covid-19, reorganizando os trabalhos de modo a garantir o distanciamento físico entre os funcionários e agentes públicos e também relativamente aos cidadãos que são atendidos. O exemplo deve vir não só pela forma como nós nos organizamos como administração pública, mas também pelas nossas práticas como titulares, como agentes do Estado. a saúde é uma conta preciosa vamos cuidar da saúde e não só não só não só este filme foi trazido pelo Rama BC um projeto de Feed the Future financiado pela US8. vamos aqui mostrar o modo de preparação de obesidade à base de cannavalha vamos escolher os graus de cannavalha podemos usar as folhas mas nesse caso vamos mostrar a base de graus de cannavalha nós vamos escolher um kilogramo de graus de cannavalha pode-se usar a folha também para preparação mas nós vamos fazer a base de graus de cannavalha vamos escolher um kilogramo de graus de cannavalha um kilogramo corresponde a 15 litros de água estamos a falar de um pulverador do sal depois da colheita de um kilogramo de graus de cannavalha mergulhamos em um reservatório por ser um balde ou uma bacia durante três dias o processo de mergulho da cannavalha é para facilitar o amolecimento dos graus de cannavalha depois da cannavalha estar mole removemos do nosso reservatório colocamos no recipiente para poder triturar de uma forma homogênea depois da triturada removemos e colocamos em um reservatório onde devemos adicionar água em uma quantidade de dois a três litros colocado a água pegamos em um sabão de dez centímetros ou dois polegares esmagamos o sabão por ser em pó ou em pequenos pedacinhos o sabão vai servir do aderente para facilitar com que a nossa calda esteja mais densa e mais consistente adicionamos na nossa calda mexemos depois de obter a calda vamos coar com uma cefa fina ou um pano temos que coar duas vezes para permitir que toda a calda ou todo o suco saia do grau de carnavalha depois de obter a nossa solução ou nosso suco misturamos com água até obter os quinze litros de água que corresponde a um pulverjador dorsal obtido essa solução colocamos o nosso pulverjador dorsal e vamos ao campo para fazer a pulverjação o intervalo de pulverjação deve ser de duas em duas semanas para permitir com que o caso de lagarta de funil de milho não volte a atacar as nossas culturas o biocida é muito mais prático a sua utilização porque não acareta custos para o produtor na forma de aquisição assim como no maneio tendo em conta que a sua utilização não causa nenhuma perturbação para o solo não causa contaminação para o próprio solo olhando para um pesticida químico acareta custos na aquisição assim como dificuldades na sua utilização porque pode pôr em causa a nossa saúde e a sua utilização provoca danos químicos para o nosso solo também sabemos que o uso de pesticidas químicos para além de matar alguns insetos que são prejudicados à cultura também afetam o desenvolvimento normal dos insetos que nós usamos como insetos controladores ou benéficos às nossas culturas este filme foi financiado pela USAID eu sou Gibson Mussens músico da província de Manica residente na cidade de Chimoio meus irmãos estamos num momento que o país está afetado com a pandemia do coronavírus antes de fazer qualquer coisa então lavemos as mãos com sabão ou com cinza sempre que você sair de casa pega na sua máscara coloca a máscara daí pronto já podemos fazer qualquer atividade que for este momento que o mundo está a passar é um momento que todos temos que estar unidos e procurarmos forma de sair nesta situação não pode se apertar mal saudação pode ser a distância um metro e meio ou dois metros isso é para que esteja você bem protegido quando não tem nada a fazer na cidade fique em casa neste momento desta pandemia eu estou a fazer a música em casa tocando a minha guitarra é um momento de facto de cada um ser responsável por si e fazer a questão de fazer o máximo possível de se prevenir para que esta doença não venha a matar desta maneira como está a matar esses dias que estão a acontecer neste momento a saúde é uma porta preciosa vamos cuidar da saúde e aí cá estamos nós de volta depois de ter um curto intervalo estamos na segunda parte do nosso programa seba mais já sabe que a partir deste programa você estará informado de tudo o que acontece ao nível da cidade de Esmoio ao nível da província de Manica onde nós debatemos muitos muitos temas interessantes hoje estamos a falar sobre impacto das direitos sociais onde temos o prazer e o privilégio de termos um psicólogo aqui nos nossos estúdios que é o Asvinei e também temos o Usaini que é o comunicólogo quando estamos a debater esses assuntos em volta das direitos sociais até que ponto que as direitos sociais podem trazer algo positivo e algo negativo na vida dos jovens ou seja na vida da própria sociedade antes mesmo do nosso intervalo eu deixei uma pergunta de provocação para os nossos telespectadores não aos nossos convidados como é que qual deve ser a postura dos pais encarregados de educação olhando para o uso das direitos sociais por parte dos adolescentes e jovens Obrigado mais uma vez estamos como já havia de melhor parte Pensei a ligar o microfone Uau esqueci obrigado 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 estava totalmente esquecido é assim a questão que me coloca antes porém de nós tocarmos nas redes sociais os pais devem ter na consciência de que antes porém de incutir a ideia na criança em aderir as redes sociais a criança deve ser incutida de modo que consiga assimilar a realidade de onde ele vive nós estamos num processo cognitivo em psicologia onde que tem a área psicomotora a área em que o jovem vai tentar implementar o saber fazer corresponder com a sociedade e mais outros pontos se o indivíduo não ter a chance de poder aprender todo este pacote inteiro que é psicológico e fisiológico sim automaticamente torna-se alguém deturbado ou eticamente quando já lá vai nas redes sociais são aqueles indivíduos que antes porém se pela aventura o pai conseguiu controlar ou incutir a criança nesses moldes que eu disse automaticamente se no dia que o pai lhe entrega o telefone no filho ou na filha serão filhos que irão contribuir positivamente para as redes sociais alguns até trazem textos bíblicos os outros trazem informações assim decentes e mais outras coisas para mim eu sempre defendo a rede social não é o culpado mas sim o nosso ego quando lá nós lá vamos nas redes sociais que nós queremos ainda quando os pais tentarem esconder as mordomias que querem mostrar ao filho primeiro devem curtir o caminho correto a mente deve ser bem consumida saber o que deve fazer o que é a vida o quão é importante ter um homem igual próximo o quão é bom ter ou aprender algo ao vivo são questões básicas que irão impulsionar no dia a dia desta criança e quando lá vai nas redes sociais são jovens de maravilhas não se preocupemos com os likes porque os likes diríamos que é um sinal um feedback fantoche ele pode ser meu amigo do facebook dar 57 likes mas não ser meu amigo fisicamente eu estar aflito de uns 50 medicais ele pode não me dar até podemos conhecer vivemos no mesmo bairro mas se na realidade este lado de como chama este afeto este afeto que é vivido no facebook se ela não é vivida na vida real viver na realidade nada existe zero em inglês disse zero é zero então não adianta vamos criar os afetos em dois aspectos assim fisicamente ou dentro de uma sociedade carregamos para as plataformas isso vai nos impulsionar até no momento de emprego há muita gente que não tem emprego para as redes sociais ok por que aqui me interroga por que enquanto que alguém vai desenvolvendo as suas habilidades não é estava dando exemplo para os que fazem textos geralísticos para os que tentam fazer material de artesanato e outras coisas vão publicando e vai encantando os investidores encanta o outro que quer ajuda não é e facilmente que será chamado porque lá no no facebook tem o nosso número de telefone tem os e-mails facilmente as pessoas de bofa que querem nos ajudar também pode nos safar daquilo que é no sofrimento aliás também lá estão os malfeitores hoje eu tenho dito tive um docente que sempre dizia assim nada nada tira de fora a sua bufaria ou a sua riqueza está numa sofá está perto de uma plasma está perto de um carro bonito que teu carro até a foto não se esquece que as redes sociais não são todos são Deus são santos há pessoas lá vão para poder procurar os alvos amanhã chegam a sua casa lá buscam o seu nome facilmente fazem mal mas tudo bem vamos torcer no positivo o meu intuito é a questão de que todos aqueles que querem usar o facebook ou whatsapp ou instagram sejam pessoas íntegras e saibam porque que lado tem de ir e aos pais este lado que eu disse devem ser muito sérios antes de entregar as morremia nas crianças devem cultir a educação em cultir a realidade a criança deve assimilar a realidade que vive mesmo se vive num prédio vive num bairro num bairro de luxúria às vezes é muito bem sair para Nhamonha Mozingado 38 fazeres com a Nhanga a criança deve conhecer a realidade da vida tem de conhecer que o riacho é assim tem de conhecer a água assim não só vê nos fotos nos filmes então este traz lá um estímulo psicológico e fisiológico a criança para responder a realidade que advém obviamente que são disto estamos a falar aqui da própria fantástica rede que as redes sociais entre as poderá trazer na própria sociedade podemos olhar na vertente dos assédios sexuais estamos a falar que estamos a falar que são de bullying também sim é isso poderá existir e olhando para este ponto para esses problemas que acabo mencionar agora mesmo como é que os pais podem uma vez que já está a falar que as redes sociais em parte podem afastar os filhos para com os pais olhando e eles têm aquela tendência de querer olhar para o que as redes sociais poderão trazer acaba afastando as pessoas que estão mais próximas de ti olhando que os pais são aquelas pessoas que dão dinheiro compram o telefone compram o filho daqui para que o pai quer o estado e não está muito preocupado com o desenvolvimento da própria criança e já nesta fase olhando para esses problemas que as redes sociais poderão trazer como é que os pais podem se comportar face a estes problemas olhando para a questão de assílio sexual que provavelmente as crianças os jovens adolescentes poderão passar claramente é a razão que nós como comunicadores temos tido um registro enorme de 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 factos que decorrem na sociedade nós temos reportado muitas informações não positivas e eu até que de frente de câmara digo assim todo pai que enche com a bufaria a criança ou com mordomias assim mimos e umas coisas eu não digo que não é um bom pai eu falo de cara que não é um bom pai ok o qual é quem é um bom pai bom pai é aquele que ensina a criança a realidade desculpe eu vou ter que fugir um pouco vou buscar a música de Johnny Chibadora eu não sou não entendo bem chona mas diz assim papai ensina as crianças para que cresçam a saber a vida ok a criança deve começar a aprender como é que se consegue ter os 5 medicais aquele papai aquele 10 medicais tem que ser incutido a criança que olha o 10 medicais não vem de nada eu volto para a microbiologia diz que nada vem de nada ok tudo vem de sacrifício tudo vem de alguma coisa tudo vem de alguém ou de coisa que fez surgir a outra então um bom pai é aquele que sempre quando quer dar mesmo criança tem de ter um pouco de mazelas um pouco tem de hesitar um pouco para que a criança perceba que a vida não é aquela que nós vemos como novela não é aquilo que vemos que é tão fácil até agora há filhos que não trabalham não trabalham porque sabe papá tem condições então fica em casa casa tem três casa sua esposa tem dois três filhos anda com no engado de papá e torce para que o pai morra estão a perceber então este é um impacto este é um dos pontos que às vezes é criado a partir deste lado então antes que os pais dêam mordomia então primeiro devem ensinar às crianças coisas básicas saber que olha temos uma casa de melhorada mas pelas circunstâncias da vida amanhã pode não ter essas condições pelo menos fazer uma capela de bambu é muito importante então voltando à questão que está a dizer primeiro é preparar a criança ensinar algumas coisas básicas daí podemos encher de mordomia temos um tablet para entrar no instagram no facebook entrar em outro sítio assim não só também o saber falar eu tenho visto muitos textos que às vezes textos que desculpe lá estamos sim em português estamos a falar português mas o português por si próprio ele tem tem que ter um enquadramento tem que ter uma eloquência tem que ter algumas palavras que não podem ser aplicadas às vezes nós lançamos textos de pessoas de grande relevância ou melhor pessoas de grande qualidade que tratar de saber de vagabundo então esta questão é muito importante para que as pessoas permitam saber se eu quero fazer um texto ou quero comentar um aula como é que eu vou escrever é muito importante isto então tudo às vezes aprende a partir do berço que é encurtida com a família que é pai e mãe e lá vamos já dando os passos para lá então por isso os pais é verdade têm condições mas vamos com passos com moderação exato vou estender essa pergunta para o nosso outro convidado olhando para a questão comportamental que os pais a questão dessa educação antecipada de como as crianças como os adolescentes podem usar as redes sociais estamos a falar dos problemas que é de vendas as redes sociais estamos a falar que provavelmente poderá surgir os assédios os bullying e outros problemas que a criança poderá passar olhando para essa dessocialização que a criança poderá lhe trazer não sei da própria casa mas como é que deve ser este ensinamento ou esta educação antecipada para os filhos certo na verdade eu acho esse ponto aqui o ponto mais central desse debate porque o que está a acontecer hoje em dia na verdade acontece que até as crianças são os mais são os que mais estão nas redes sociais em relação aos ou seja aquelas pessoas já na idade adulta então e essas crianças também são os que mais sabem mexer o telefone por aí até que a mãe ou o pai pede ajuda a uma criança dos seus seis, sete anos como fazer isso como fazer aquilo então a princípio dizer que para aqueles pais que tem possibilidades de poder dar aos seus filhos telefone enquanto ainda mais novos devem ter algumas considerações primeiro antes mesmo de dar o telefone devem procurar instalar alguns aplicativos educativos nós temos ali por exemplo a bíblia agora é eletrônico pode ser colocado ali temos por exemplo umas plataformas para estudo por exemplo nós estamos a falar por exemplo passei direito passei direito é um aplicativo que lá contém conteúdos educativos são livros você entra ali pode pesquisar aparece conteúdos você pode preparar pode se colocar procurar uma forma de como centralizar o início do uso daquele dispositivo para a criança para aquela criança saber quando estiver a ser entregue quando clicar aqui vai se encontrar aquelas instruções básicas de seguida não exatamente controlar mas tentar tentar colocar um limite um limite do horário do uso do próprio dispositivo o uso do telefone vamos ver a criança está na mesa pode estar já tentar se apegar ao telefone temos que ver na mesa não o telefone temos que ver momento x tentarmos colocar alguns momentos que a criança pode usar o seu telefone isso é porque é porque logo no início se começarmos a trabalhar ter esse trabalho de base provavelmente a criança pode crescer a ter mais ou menos esse controle do uso do próprio dispositivo aqui estamos a falar do dispositivo no seu todo já quanto às redes sociais a princípio eu sugeria que por mais que a criança sozinha com aquela curiosidade acaba procurando e instalando outras redes sociais mas a princípio eu sugeria que a criança pudesse ter a primeira plataforma de redes sociais whatsapp whatsapp porque é um dos é uma das plataformas das redes sociais em que lá gostam os amigos que estão na lista telefônica aquela lista telefônica que nós criamos para a criança irmão irmão tio pai sobrinho avô então a criança vai tendo aquela lista e vai teclando com eles naquela plataforma já com o andar de tempo a criança pela curiosidade pode já ir para o facebook o que mais esta tem que ser a base para ensinar a criança ao que a não deixar esta comunicação frente a frente porque whatsapp pode até existir aqueles grupos de convite conectados mas a princípio nós temos a comunicação com as pessoas que nós temos possibilidade de comunicar-se com ele diretamente porque eu tenho o seu número você tem o meu número e por aí acontece a conversa no whatsapp por isso sugiro que seja a primeira plataforma de comunicação de redes sociais a ser instalada num dispositivo quanto tivermos a dar para a criança e quanto aos assédios essa questão de assédio não sou é olhado no âmbito das redes sociais na comunidade em si eu acredito que existem alguns violadores que assumem que flana de xixe eu violei porque ela é que se apresentou mal não vamos olhar por lá não porque se apresentou mal tudo tem a ver com questão psicológica a forma como cada um encara as coisas vamos lá ver um agenei parado na rua ver uma criança dos seis cinco anos como é que eu mesmo vou me sentir a se dirigir àquela criança isso tem a ver com o que? o ser humano olhando para questões psicológicas nós temos o id ego e super ego o id são os impulsos por exemplo eu tenho necessidades sexuais quero fazer é porque eu quero fazer o ego é mais ou menos a força e vontade de analisarmos mais ou menos de julgarmos e o superior vem para nos fazer olhar para o lado A e B da situação por exemplo eu estou com necessidades menores por exemplo estou no meio da cidade mas eu estou apertado então este é o id quero fazer necessidades menores mas em contrapartida eu só teria gostar e para poder julgar eu poder olhar ao redor será que aqui onde eu estou dá para eu parar e fazer essa necessidade se todos nós tivermos ou termos essa capacidade então essas questões da sede sexuais independentemente de estar nas redes sociais ou não tudo para mim depende da capacidade que o indivíduo tem de analisar as coisas a nossa mente é o nosso maior inimigo e ao mesmo tempo é o nosso maior salvador se nós não conseguirmos controlar pode nos levar a mal porque pode chegar o tempo que eu digo eu quero dinheiro estou aflito a minha mente vai me dar soluções diversas soluções é roubar é agredir alguém para poder sequestrar é fazer tem várias soluções mas cabe a esta senda de poder analisar qual das soluções é provavelmente aceitável na sociedade em que nós estamos inseridos porque a nossa mente está aí para nos dar soluções e também nós temos que trabalhar de uma forma para controlarmos e sabermos o que fazer então esta situação os pais podem educar as crianças faça isto faça aquilo mas se a criança não desenvolver em si esta capacidade tudo estará água abaixo é aquilo que se diz eu falo com minha mãe eu falo com meu pai digo tudo isto digo aquilo falo para minha filha dia e noite mas ela mesmo assim faz as coisas isso é por quê? porque de facto a pessoa está a ouvir aqueles conselhos é aquilo que dizem entra daqui sai daqui então para mim toda a questão de assédios sexuais e a entrega dos dispositivos com capacidade de redes sociais para as crianças está mais circulado o funcionamento tanto como o mau funcionamento o bom ou o mau funcionamento disto está ligado com a forma como os pais a própria criança também vai encarar mas também o que tem surgido no momento é que mesmo nas casas conseguimos ver que o pai está nas redes sociais o filho está na rede social a mãe está na rede social quer dizer todo mundo está na rede social já não conversa conseguimos ver a televisão ligada mas ninguém assiste então há uma necessidade de ter que na própria casa moldar esse tipo de comportamento que o pai possa ver isso como fosse problema porque para ele é como se fosse uma coisa normal está tudo bem ele está conectado a esposa conectada o filho sei lá onde está mas também com as redes sociais nós estamos a perder aquele valor do ser da família e uma pergunta que eu quero que os meus convidados possam refletir em torno da desvalorização cultural até que ponto a rede social pode influenciar nisto certo é aquilo que eu dizia a mente é o centro de tudo vamos lá só fugir um bocadinho das redes sociais vamos para novelas dizem ali as novelas estão a criar bom comportamento nas nossas filhas por aí em diante não porque as novelas é que estão a criar a novela na verdade é novela é filme o que transmite é como se estivesse a dizer isto que está a acontecer não faça faça o que não está a acontecer aqui mas isso tudo cabe eu avinei ao assistir um filme ou ao assistir uma novela cabe a mim próprio como vou interpretar a mensagem que está a ser transmitida então olhando para esta questão a questão cultural está de facto dizem que é modernização mas esta modernização está a ser mais porque toda coisa sim tem sofrer mudanças mas estas mudanças carregam consigo alguma coisa da descendência porque se queremos olhar para o carro que nós temos hoje não é o carro que foi criado lá no início mas se olharmos os traços alguma coisa que começou lá no início ou seja motor ou pneu alguma coisa de semelhante que até agora ainda existe então o que está a acontecer é que as pessoas entram nas redes sociais é aquilo que estávamos a dizer criam uma realidade pegam a rede social como se fosse um mundo em que só ele vive não quer saber dos pais não quer saber dos avós não quer saber da família dos amigos está preocupado em criar até já existe entre aspas aquela criação de nomes a tal flana o rei quem está a fazer uma atribuição de nomes e veja só a partir do momento que você cria este pseudônimo você já está mais ou menos a fugir da tua realidade eu pelo menos eu quero que as pessoas me conheçam pelo meu nome agora quando vou colocar a tal flana a tal de quem a tal king epa não sei aí já estou a criar uma outra entidade para além daquela que é a minha própria entidade já é o primeiro passo esse de fugir as regras culturais e depois tento procurar de todas as maneiras nunca postar fotos em que por exemplo dizem estou mal apresentado sempre foto que tem que ir nas redes sociais tem que ser aquela foto em que ou tirei no estúdio ou estou numa festa ou estou na piscina ou está então tem que ser fotos elegantes que tem que estar ok aí automaticamente também estamos a dizer a pessoa está a criar uma realidade diferente da que vive sem que vá numa festa não pode publicar foto e sempre a tendência é de procurar amigos amigas que são mais festejeiros para poder estar nas festas para tirar fotos e isso volta para a questão do que? o comportamento vamos procurar todo o meu possível de poder ir a sítios mais elegantes para poder tirar fotografias porque eu tenho que colocar nos dados ou seja fotografias no facebook num estado em que eu estou bem apresentado mas afinal de conto eu a questão também que posso deixar aqui para os telespectadores é o que significa quando nós postamos foto no facebook o que nós queremos essa é uma grande pergunta mesmo é aí mesmo onde eu deixo essa questão para os nossos telespectadores para saber quando alguém senta em casa tirou fotografias dá-se o trabalho de procurar qual é a foto e depois você pode tirar umas 50 fotos mas você vai selecionar 5 ou 2 mas é essa sim deve ir nas redes sociais certamente certamente então é por aí onde eu queria saber talvez essa pergunta eu vou fazer também para a minha colega aqui a Cláudia a Cláudia deve dizer alguma coisa quanto é isso por que que coloca tantas fotos e assim nas redes sociais certamente talvez o meu colega aqui ao lado poderá ter uma ideia de mais ou menos por que que as pessoas colocam fotos nas redes sociais o que que procuram o que que querem talvez ele pode ajudar a responder antes nós estamos a falar aqui em torno da desvalorização cultural esse é o termo ideal olhando para a questão das redes sociais estamos a falar do comportamento dos pais para com próprios filhos essa falta de diálogo no seu familiar até que ponto que essas redes sociais podem influenciar nisto no aspecto cultural eu vou repartir a sua pergunta em três etapas ok tocamos partimos com o pressuposto partimos com o pressuposto de que da cultura estamos a tocar o aspecto antropológico ok eu primeiramente dou culpa aos pais que tentam ostentar a cultura que não é africana ok por que que digo isso é tangível no ser dos mais dos mais pessoas atualmente que nada se 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 representa como africano ok não não querem ser africanos querem ser brasileiros portugueses e outros ok a primeira questão é o seguinte que 75 eu arrisco dizer que 99% de jovens nada sabem falar a sua língua é tão crítico pela aventura se alguém e eu assisti isto uma moçambicana foi a portugal não é chegado lá em conversas com acadêmicos pela aventura foi entreprado com a comunicação perguntaram a ela de que língua ela fala disse português disse português você é portuguesa senão eu sou moçambicano então qual é a sua língua ok então é destes pequenos pontos que o indivíduo acaba se perdendo ok se a pessoa está centralizada ou se os pais conseguem transmitir valores valores reais daquela família automaticamente a mente não fica uma caixa vazia fica uma caixa empacotada automaticamente ela vai vai refletir segundo a realidade segundo aquilo que bebeu ora vejamos nos aspectos culturais nós podemos encontrar a maneira de saudação a maneira de servir a maneira de falar não é então quando isto está na mente do indivíduo ele vai começar a aplicar é aquilo que o meu colega disse há pouco tempo está com uma necessidade maior no meio da cidade ok os estímulos os estímulos fisiológicos vão dando ok e o sistema nervoso vai acusando algo que quer se fazer a mente interroga será é um local viável e a dignidade vai lhe trazer como chama a ética não é a ética vai lhe trazer o que serão as consequências deste lado não se vê à toa ok é um valor é um valor que é buscado dia a dia da família não podemos sempre dar culpa porque que digo assim a aprendizagem ela é dada a partir do momento que as coisas são feitas se eu vejo o meu pai ok se o meu pai se o meu pai é cristão mesmo que eu não queira viver escreva isso mesmo que não queira se o meu pai é cristão eu posso fugir hoje não ir à igreja posso fugir amanhã pior se for família toda que vai à igreja eu vou fugir hoje vou fugir amanhã vou fugir depois da manhã mas há algo que vai me puxar eu posso ir para a América vou acabando ser religioso ou cristão pode até levar muito tempo até pode faltar só dois dias que eu vá no mundo no mundo celestial ou morrer perder a vida ok mas há uma coisa que vem nos tocar nós diremos que cientificamente os comportamentos herdam não são simplesmente informações genéticas que são características dadas a partir do modelo de cabelo e outras coisas mas o comportamento herda-se no momento que o ADN ela é inserida no novo ser também lá está os comportamentos essa é a razão que nós podemos tentar ser o que nós podemos achar ser mas se está lá eu volto então é um papel muito importante que os pais devem somos africanos se é Mateu eu sou Mateu não é? tem de se explicar temos o lado científico ok mas temos o lado desse Mateu é ensinar então este lado vai nos preservar porque há coisas de exemplo a roupa curta para nós africanos é um insulto a roupa curta um homem um homem nunca um homem nunca pode ver as pernas de uma mulher exemplo eu nunca posso ver as pernas da minha irmã este sumbar eu sou uma cena este sumbar e dá azar está percebendo e há quem diz que é mito não somos africanos não sou brasileiro nada então são essas são essas coisas que aprendem-se na família aprendem-se na comunidade e quando estava essa razão que antigamente as famílias viviam em casas redondas o que que acontecia se a criança não aprendia com o pai com a mãe aprendia com o tio se não aprendia com o tio aprendia com a tia então aí mantinha-se os valores socioculturais daquela família automaticamente mesmo que a pessoa saia daquela eu chamaria de ecossistema ou daquela região vai para o outro antes de ver que em algumas outras coisas ele vai ter mazelas se quer bater alguém algumas pessoas tremem para levantar a mão e nunca no mundo dele nunca viveu nunca a família dele não se levantava a mão há quem que quer ser grosso acaba mas não se sente comer no ser dos outros e são coisas que se aprendem automaticamente quando vamos aos facebook ou aos whatsapps a outros fóruns de 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 sociais automaticamente vem essa questão vou lançar a minha foto o que que vou transmitir vou informar aos outros ok está bom estou a lançar hoje sou jovem amanhã a minha neta vai estar lá porque aquilo aquilo é estamos a falar de que é internet dentro da internet temos várias plataformas temos o google temos o youtube temos outras coisas em sério lá dentro se lança se lança a foto hoje com os seus com os seus 28 anos de idade não se esqueça que daqui a 2058 o o o vai estar lá basta pegar o nome do avô ou quem quem procurar e vai apanhar não é essa é a razão que os americanos usam muitos redes sociais para poder apanhar qualquer alguém que não até que todos todos aqueles da da lei e ordem procuram lá então devemos perceber isto então para mim o ponto mais chave os pais vamos ensinar nossa realidade sim somos de PhDs somos acadêmicos mas aqueles valores de casa Devem beber as crianças. Depois, vendo que as crianças estão a assimilar entre a nossa realidade e esse lado de fora, a outra cultura, ou a nova cultura ou a aculturação do indivíduo. Já podemos entregar os dispositivos, o tablet e outros twitters e muitas outras coisas. Então, neste momento, iremos ver uma contribuição positiva da sociedade. É normal ver, hoje em dia já se vive, ver alguém que postou uma informação não real, alguém vem insultar, dizer, ei, deixe a mentir, mano, isso está mal. Então, estamos a dizer que é uma reflexão de intervenção de algumas pessoas culturalmente que estão no caminho certo, tiveram um berço. Então, por isso, as morrubias, sim, devem vir, mas tentem ter passos. Primeiro, fazer o texto. Isso significa que é uma necessidade de que os pais, de que as pessoas possam ter essa educação na base mesmo, para que possam, como nos oferir, as redes sociais. Quem me dera é que tivesse mais tempo a debater esses outros assuntos. Mas eu gostaria que os nossos convidados de hoje, por favor, podemos marcar um outro dia para debater esse assunto, porque esse assunto não vai demorar por aqui, porque muitas coisas nós poderíamos debater, mas o tempo não nos perdoa. É naquele momento em que eu fico muito triste, porque tenho que dizer bye, bye para os nossos queridos telespectadores. Mas eu gostaria que, de uma forma bem resumida, que vocês pudessem deixar ficar uma mensagem para os nossos queridos telespectadores, tanto para os usuários, mas para os próprios pais de educação, tendo em conta que são os usuários dessas redes sociais. Vou começar consigo mesmo sem seguir, mas gostaria que fosse de uma forma muito resumida. Ao mesmo tempo, já está escasso para nós. Obrigado, Vivi. Obrigado pela oportunidade. Não me deram culpa aos pais, porque são os chefes, são os presidentes, devem nos encontrar a esse lado para que nós consigamos ter uma boa educação. Talvez até a próxima, caso haja, haja convite. Mas é da ver, a casa é nossa. Nós estamos abertos para tudo isso. A Zunin, por favor, últimas considerações a deixar ficar. A princípio, agradecer pelo convite e dizer que estou ansioso por outros debates. Então, aos telespectadores, apenas tenho a dizer que vamos usar as redes sociais com consciência de que estaremos a postar a nossa vida nas redes sociais. Então, vamos ver o que nós vamos postar. E, antes de postar, procurarmos saber por que eu estou a postar. Obrigado. Essa foi a mensagem que os nossos queridos convidados de hoje deixaram ficar olhando para este tema que impacta as redes sociais. Tendo em conta que é um dos meios onde muitas pessoas usam. Então, é muito importante que, antes de colocar qualquer informação nas redes sociais, pare e pense por que é que está a colocar essa informação. Porque, só assim, poderá não ter essa depressão que o nosso psicólogo deixou ficar, essa crise de ansiedade e outros problemas que já foram mencionados durante o nosso debate. Então, gostaria também de deixar ficar para os nossos queridos telespectadores que vão à página do Facebook. Deem o seu comentário, deem o seu like também, porque nós estamos neste momento das plataformas. Então, é um momento, é um meio que já nos possibilita ter essa interação. Também dirijo também ao YouTube e veja este vídeo e outros programas que a Televisão Comunitária de Desmoio disponibiliza para si. Eu sou Vilma Nazaré, eu volto na próxima oportunidade. Então, já agradecer aos todos os colegas que fizeram e de melhor este programa. E, para si, completam os anos de vida. Hoje, feliz aniversário, que esta data repita-se por muito e longos anos de vida. E, para si, que está incomodado, rápidas melhoras. E, até à próxima. Fiquem bem. E, até à próxima.